Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, neste vídeo agora de hoje, a gente vai falar um pouco aí sobre o concurso de auxiliar de apoio à educação inclusiva da Prefeitura de Mauá. Algumas dúvidas ainda pairando, mas eu venho aqui esclarecer e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. O pessoal estava me cobrando grupo de estudos, grupo para acompanhar. Bom, eu queria um grupo no Facebook, a intenção do grupo é ir acompanhando esse concurso até o final. Claro que é possível vocês dialogarem, conversarem a respeito de matérias, compartilhar uma questão, responder questões da IBAM é muito importante, questões de matemática, questão de português, então a gente pode fazer essa interação por lá, aí eu criei um grupo no Facebook chamado Concurso de Auxiliar de Apoio à Educação Inclusiva, Prefeitura de Mauá. Para participar do grupo, ele é público, basta acessar o link que está na descrição do vídeo e você já vai fazer parte do grupo. É isso, esse grupo vai até o final do concurso público. Por falar em final do concurso público, já obtive uma resposta a respeito de uma dúvida muito pertinente. Qual a validade do concurso? Dois anos. Dois anos, prorrogável por mais dois, então pode ser que ele dure quatro anos. Mesmo você passando em colocações baixas, tem muitas chances no decorrer desses anos. E a necessidade da prefeitura é gigantesca. São 60 vagas iniciais, mas precisam de pelo menos 200 logo de cara, porque a necessidade é muito grande mesmo. Muita gente me perguntando, ansiosa, e eu compreendo porque você não vai encontrar no mercado, vai ser muito difícil. E eu vou disponibilizar e dar essa oportunidade a vocês, de uma apostila em PDF, não tem como fazer para você impressa, que vai custar apenas 30 reais, mas ela é digital, tá bom? Não tem de maneira impressa, só que esta apostila não vem com tantas páginas quanto a apostila de professor, que é de professor, destaca o preço defasado, vamos dizer assim, o preço correto seria 50 reais. Então, esta de AAEI, que é a Associação de Apoio à Educação Inclusiva, vem a 30 reais com o preço justo. Já estamos concluindo, ela será lançada na segunda-feira, mas antes eu já vou ter pronta. O que acontece? Eu não vou lançar no domingo, porque se eu for seguir o tempo que ela vai terminar mesmo, é no domingo que eu termino. No sábado à noite já estou terminando, no domingo já terminou, na verdade. Poderia lançar no domingo, mas eu vou trabalhar como mesário, a Evelyn também, e não vai ter ninguém para atender. Então, o que adianta eu fazer o lançamento no domingo, nos grupos, o pessoal fica lá pedindo para comprar e não vai conseguir. Portanto, na segunda-feira haverá o lançamento, que aí de manhã eu estou em casa, e aí a parte mais complicada vai ser a tarde. A tarde eu dou aula, dou aula da 1 mais 6. Inclusive, eu peço para que evite ficar me ligando da 1 mais 6, tá? Quem tiver o número, não liga, porque eu vou estar em sala de aula. E assim, a partir das 6, aí sim, eu vou ter um tempo tranquilo para responder vocês. Então, de manhã e à noite, são os horários mais tranquilos para a gente fazer a venda da apostila. Como que vai ser? Na segunda-feira, logo cedo, cedinho, acho que eu vou programar para 6 horas o vídeo. Já vai ter o vídeo explicando a sua apostila, lançamento, e aí vai ter os grupos embaixo. Aí no vídeo eu vou explicar como é que vai ser, mas basicamente é entrar no grupo e solicitar a apostila. É isso. E aí, R$30,00, tem várias formas de pagamento, mas o que o pessoal mais faz é PIX. Só que, ah, não tem o PIX, pode ser transferência? Pode. Tem uns dados bancários que dá para fazer a transferência. Então é isso. Segunda-feira, a apostila estará à venda. Tá bom? Bom, e tem um comentário que eu achei interessante, aliás, foram dois, que até me auxiliam no... Sobre alguma... algo que ficou faltando, alguma informação que não ficou completa, vamos dizer assim, no vídeo anterior. E os inscritos do canal vêm me ajudando nessa oportunidade, nessas dúvidas. Rogério. Obrigada pelos vídeos. Obrigada pelos vídeos. Sou inspetora de alunos em São Caetano e pretendo fazer esse concurso, pois moro em Mauá. Para mim será ótimo. E aí ela fez a leitura do Estatuto Magistério e aí comentou, a evolução é de 5% se você tiver pós-graduação e 10% se tiver diploma. Então assim, se você já tem pedagogia, me perguntaram, tem que ter o diploma? Sim. Estudante não vai mudar nada. Você já tem pedagogia e entra, você apresenta esse diploma de pedagogo, já ganha 10% de aumento sobre o salário base. A gente já dá uns 200 e poucos, a gente já vai chegar no salário base, que não é o que está no edital. Quer dizer, atualmente é o que está no edital, mas já vai ter um aumento agora nesses meses. Então tem 10% de aumento se você tem a graduação. E se você tem a pós-graduação, mais 5% de aumento. Por isso que eu falei para vocês, aquilo que estava lá, que estava no edital, falando a respeito de curso, de certificado de especialização, é pós-graduação. Tá bom? E aí, sim, você consegue 15% se você tem pós-graduação e pós. Porque este cargo é de nível médio. Então qual que é o requisito? Ensino médio completo. Ponto. Este é o requisito. Esta, a graduação e a pós, é um plus que você vai ter nos seus vencimentos. Tá? Aí ela comenta, assim me formou uma amiga que trabalha na prefeitura de Mauá. Então, na verdade, ela não leu o estatuto, né? Eu que imaginei eu não li o texto todo. Mas a amiga dela consultou o estatuto, com certeza, e quem trabalha é mais fácil. Às vezes as pessoas me perguntam, e até elas pensam que é maldade, mas não é maldade minha, não, gente. Tipo assim, ah, como que é a evolução de um funcionário público na prefeitura de Guaratinguetá, de Barueri, de Santos. Eu sempre falo, gente, e eu respondo, a pessoa acha que eu estou sendo grosseiro, não estou. Eu respondo, não dá para saber. Eu falo mesmo, eu não tenho essa questão de falar que eu não sei uma coisa. Eu não sei porquê, aí eu falo porquê. Até falo para os meus alunos, gente, falar não porquê não, não existe. É igual o da cultura, né, mas porquê sim não é resposta, porquê não também não é resposta. Então, quando você fala um não, você tem que justificar. Eu falo assim, eu não sei, porque cada prefeitura tem um estatuto. Então, é preciso entrar no estatuto dessa prefeitura, ler o estatuto, na verdade, e aí tirar as dúvidas. Vai estar no estatuto. Então, é assim, tempo eu não tenho para estar olhando o estatuto de uma prefeitura que eu não trabalho e que eu nem pretendo ir trabalhar. Então, é isso, gente. Então, cada prefeitura tem um estatuto. Então, o Mauá tem o seu próprio estatuto. Então, está esclarecido. 15% de aumento aí no salário base. Agora, falando um pouco dos benefícios, no edital também, não sei se poucos, o salário base, mas na verdade, o salário será, um inscrito comentou, o salário será de 2.131, já no próximo mês. Então, no final do mês que vem, de outubro, de novembro, já vai estar isso. 2.131, já vai aumentar. Então, porque o edital foi lançado antes desse aumento. E aí, tem mais 530 de vale alimentação. Então, quem queria saber do benefício? Vale alimentação, 530 reais. Mais o vale transporte, que também é pago em dinheiro. Já descobri. O vale transporte é pago aí, vai depender de quanto que você precisa, mas parece que tem o valor máximo, que é de 580. É nesse sentido aí, foi assim que me explicaram. Aí tem um desconto de 90 reais, então, na verdade, são 510 a mais. Então, 510 mais 530, 1.040 mais 2.131. Então, você tem aí um salário, É claro que tem os descontos, mas que pode se aproximar dos 3.000 reais Para uma carga horária de 33 horas semanais. Muito bom. Se for fazer a comparação, o ATE, que tem um cargo, Dependendo do lugar que ele vai trabalhar, similar, Ele ganha isso, só que 40 horas. Então, em Mauá, vai ganhar quase igual ao ATE, Um pouquinho, 100, 200 reais a menos, vamos dizer. E, apesar que no ATE tem umas melhorias recentes, Mas, enfim, mais 33 horas semanais. O que eu acho assim, eu valorizo bastante. A qualidade no serviço. E isso é qualidade no serviço. Você ficar 40 horas trabalhando com alunos, É uma coisa assim, muito... Desgasta muito. Né? E aí ele comenta, ainda será acrescentado 200 reais nos salários, No próximo mês. É que, na verdade, já comentou, né? 200, aí vai para 2.131. Aí, depois comenta que, Fazer esse concurso, somente no ano que vem vai assumir. Sim, isso é certeza. Este concurso, de auxiliar, de apoio à educação inclusiva, Quem for aprovado, só vai assumir no ano que vem. Isso eu tenho certeza. Mas, eu acredito muito que é um concurso que a prefeitura vai correr, Vai lutar, para que haja homologação logo, E aí no começo do ano. Já em janeiro, novos profissionais assumindo os cargos. As vagas, majoritariamente, para creches, Ou seja, a maioria, eu diria aí que 97% das vagas de AAI, Serão para creches. Serão para creches. E, o que é importante, a apostila, agora eu lembrei da apostila, Conversei com a Eve, falei, olha Eve, né? Quase 100% das vagas em creches. Então, vamos focar na educação infantil, creches e pré-escola. Então, está nesse sentido aí. Os documentos que a gente vem fazendo, Eu mesmo, Peguei algumas partes, Que eu estou fazendo, E eu focalizei muito, Na creche, né? Eu abri aqui o edital, Só para relembrar, Só para falar assim, Direitinho, Porque está separado os conteúdos, A gente separou, Para não ficar sobrecarregando ninguém, Mas, O que já está pronto? Português e matemática, Que a gente já tem um acervo, Conforme eu comentei com vocês anteriormente, Alguns pequenos ajustes, Podem ser feitos, Mas, O que cobre português e matemática, A gente já tem tudo aqui. E o que a gente vem fazendo? O que já está feito? Conhecimentos específicos, MEC, Que são as publicações de educação especial, Já terminamos, Já terminamos, Terminamos também a lei federal, Que é o ECA, O ECA também já terminamos, Primeiros socorros também terminamos, Inclusive, foi eu que fiz, Primeiros socorros, Os dois primeiros, Foi a Ebeni, Depois eu fiz também, Noções sobre higiene e limpeza, Esses dois, Noções de primeiros socorros, Noções de higiene e limpeza, Eu falei muito mais, Isso que eu queria tocar, Com vocês nesse ponto, Muito mais de creche, E pré escola, Essa faixa etária, É isso que eles vão cobrar, É, Aí, O que falta terminar ainda, No momento que eu grave esse vídeo, Conhecimento sobre brinquedos, E brincadeiras, Conhecimento sobre condições, De uso, Equipamentos, Materiais e consumo, Materiais pedagógicos, Aplicados na realização, Das atividades escolares, Então tem, Inclusive tem autores, Que trabalham com brinquedas, E brincadeiras, Daí eu vou fazer a pesquisa, E focar, Na educação infantil, Cresce e pré escola, Conforme disse, Quase 100% das vagas, É para atender, Esse público, Perdão, É, E, Conhecer os cuidados essenciais, Referentes a alimentação, Higiene pessoal, Educação, Cultura, Recreação, E lazer, Voltados para o desenvolvimento, Das atividades escolares, A Evelyn já terminou, E o último Evelyn não terminou ainda, Conhecimento sobre cuidados, Operacionalização, E cumprimento do horário, De repouso das crianças, Então assim, Faltam só dois, Dois itens, E aí terminamos a apostila, Por isso que eu, Falo que, Com certeza, Na segunda-feira, Estará entregue, O que eu vou fazer, Organizar no PDF, Colocar um sumário, Numeração, Tentar fazer algo, Mais, Menos pesado, O pessoal estava comentando, Que a de peixe ficou pesado, Mas também puderam, São quase 4 mil páginas, Não deu para deixar leve, Mas esta aqui, Do, De Mauá, Vai ter menos, Menos páginas, Não acho que chega nas mil, Não chega nem mil, Pelo que eu estou, Analisando, Então vamos ver, No final a gente vai saber, Se vai dar mil, Ou se não vai, Vai ser bem provável, Que seja menos, É isso, Então é só aguardar gente, Muito obrigado, Até a próxima, Valeu, Tchau, Tchau, Obrigado.